Homem de 30 anos foi preso pelo filho de obsídio. O que aconteceu em 2013 no estado de Pernambuco. Este homem estava foragido em uma rua aqui no estado de Alagoas. Recentemente ele se separou da companheira, pois ela não atentava mais as agressões físicas que estava a sua frente. E, antes disso, ele, sem aceitar a separação, recentemente retornou e curou o muro da casa dela e, com diversos chutes, tentou arrumar a porta da casa. Ele ficou gritando, dizendo que se ela não voltasse para ele, não iria ficar com mais ninguém. E também disse que se ela não abrisse a porta, iria matá-la. E iria arrancar a cabeça dela. E, antes disso, ela procurou um núcleo especializado de atendimento à mulher no município de Rio Largo e requeriu medidas protetivas de urgência. Tomando ciência desses fatos, a sessão de capturas da DRACO realizou diversas diligências com o objetivo de prendê-lo, uma vez que encontrou contra ele uma idade de prisão. Ele, sabendo que estava sendo procurado pela sessão de capturas, resolveu se dirigir até a central de flagrantes e se entregou. Diante disso, foi realizada a sua prisão e ele agora está sendo encaminhado para o sistema prisional do estado de Alagoas.